Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Elvis, esse é mais um vídeo aí do canal E o vídeo de hoje eu venho trazer aqui um assunto pra vocês Que é muito sério e muito importante na nossa profissão Principalmente pra quem anda aí trabalhando, fazendo a rota do Reino Unido Positivo? Então vamos falar aí de clandestinos O perigo, as implicações que tem e como evitar, certo? Acho que eu já mereço aquele like aí no vídeo Porque ó, tá chovendo mesmo assim, decidi vir aqui gravar esse vídeo aqui Trazer sempre informação e conteúdo de qualidade aí pra vocês Positivo rapaziada? Salve galera, de volta aqui ao vídeo E fui ali fora pra gravar pra vocês como faz a verificação do caminhão Verificação de tudo que a gente tem que fazer aí pra evitar a entrada de clandestinos Ou pra verificar se houve a entrada de clandestinos Mas eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouquinho Na verdade eu vou gravar esse vídeo amanhã Porque vocês viram aí na introdução do vídeo Enquanto eu tava gravando começou um buzinaço ali E foi o motorista que teve um problema ali com o caminhão dele Disparou buzina, não desligava E eu fui lá ajudar ele Entrei agora há pouco aqui no caminhão Tava trocando de roupa Que eu fiquei ensopado por causa da chuva Mas faz parte, a gente tá na estrada aí pra ajudar um ao outro Tamo aí um pelo outro Só que infelizmente eu fiquei ensopadaço E não dava pra tá ali fora Tá frio aqui Não dava pra tá ali fora terminando de gravar o vídeo pra vocês A resistência da blusa ali pra chuva Era justamente acho que o tempo de fazer a verificação ali E gravar pra vocês Mas amanhã de manhã Eu gravo de manhã Porque agora já tá a noite aqui E amanhã de manhã Eu gravo ali E consigo até mostrar um pouco melhor Pra vocês Acho que já tô ficando meio doente aqui Por causa da chuva Muito gelado E aí eu termino de gravar E vou mostrar na segunda parte do vídeo aqui O que eu vou mostrar agora pra vocês Que é a questão dos clandestinos A verificação Não é só olhar o reboque Olhar a carreta pra ver se tem algum problema Mas exige também o controle De um formulário que a gente tem que tá preenchendo Após cada verificação Antes e depois de cada verificação aí Até a chegada no Reino Unido Positivo? Então eu vou mostrar Virar a câmera aqui E mostrar pra vocês Como é que é esse formulário E já explico melhor Pronto Então pessoal Esse aqui é o checklist Ou formulário de verificação Do caminhão É o que a gente preenche Da hora que a gente carrega Até a chegada No porto Ou no Eurotúnel A travessia Que é o lugar onde a gente vai fazer A travessia Esse formulário É o formulário oficial Da Border Force Que é O autoridade de controle De fronteiras Tá Então isso aqui é a polícia de fronteiras É quem vai fazer a verificação Muitas vezes faz lá o raio-x Ou a abertura da carreta A abertura do reboque Pra verificação interna E é eles É com eles Que a gente não Não quer ter problema Lá na hora Então vou mostrar pra vocês Como funciona Esse formulário aqui pessoal Eu não tenho Uma qualidade muito boa Aqui de De imagem Mas vou tentar melhorar O máximo pra vocês Então nesse formulário Ele vem em inglês Tá Esse formulário não é da empresa Ele não é da empresa Ele é um formulário Oficial da Border Force Ok Ele vem em inglês Mas pra quem não Não percebe E não entende inglês Ele vem nos versos dele No verso dele As instruções de preenchimento Tá vendo Instruções de preenchimento Da checklist de controle De clandestinos Então ele vem aqui As traduções Tá Então por exemplo Tem aqui Em inglês Aqui em inglês Tudo em inglês Ó Nome da companhia Onde carregou A data em que carregou É Os itens do caminhão Os itens do caminhão Que foram verificados Enfim Então isso facilita pra gente E aqui é o que a gente Vai fazer o preenchimento Então vamos lá Company name É o nome da empresa Você imagina que a gente chegou Carregou no cliente Carregou agora E atenção tá pessoal Isso eu ia falar Quando eu tava lá fora Mas atenção Toda vez que a gente Vai fazer uma verificação Toda vez que a gente Vai fazer na verdade Qualquer tipo de trabalho No caminhão O tacógrafo Sempre em martelos E nesse caso aqui Em especial O tacógrafo Tem realmente Que estar em martelos Pra que seja No caso de ter algum problema E de mesmo com as verificações Entrarem em algum Algum clandestino No caminhão Eles vão fazer A verificação aqui Do checklist Que você preencheu Tudo certinho Vão puxar o seu ticket Do tacógrafo E vão verificar Que nesse horário Que você colocou aqui Nesse dia Você realmente Estava em martelo Ou seja Você estava trabalhando Estava verificando O caminhão Certo? Isso é extremamente necessário Sempre tacógrafo Em martelos Então Company name Vamos aqui Elvis Portugal Transportes Ok pessoal? Isso aqui é um exemplo Pra vocês Carregado em Na empresa lá Sei lá Vamos dizer aqui Na empresa Vamos inventar o nome aqui Frutigrão 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 S A Beleza? É assim que faz On A data Hoje é dia 30 Então Dia 30 Do 3 De 2024 Vou colocar aqui No colo Pra ficar um pouco Mais fácil Então Eu costumo colocar A hora em que eu carreguei Vamos colocar lá Sei lá 14 horas Lembrando que eu estou inventando Esses dados aqui Que é pra mostrar pra vocês Como é que é feito isso Aqui Depois da carga Loading Depois da carga Então a carga foi feita No dia 30 Do 3 Né? Aqui em cima está a data da carga E a verificação A primeira verificação Depois da carga Foi feita na mesma data Dia 30 Do 3 Só que eu verifiquei o caminhão ali Às 16 horas Ok? A hora que eu estou fazendo a verificação Lembrando Nesse horário O tacógrafo tem que estar em martelo Depois aqui Veículo Trailer Inside Que que é isso? É dentro do trailer Dentro do reboque Foi feita a verificação? Sim Yes Ok? Depois a gente vai fazer aqui Todo Na primeira Na primeira Checagem É tudo sim A gente vai circular tudo sim Por quê? Porque a gente vai Verificar os cabustir Vamos verificar o O selo Vamos verificar O O cadeado Ok? Então ó Yes 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 Seal em padlock number Vamos colocar lá o número de selo 00 3153 Por exemplo E o número do cadeado Cada cadeado Também tem um número 2011 F315 Por exemplo Ok? Isso aqui Isso aqui é o CO2 O teste de CO2 Isso só é feito lá no parque Na Seja no Eurotunnel Ou no barco Indiep É onde eles fazem isso Então aqui A gente não tem Esse Esse teste feito Só vai acontecer lá Quando chegar na No No barco Cabine check É se a gente chegou Checou a cabine Aqui não tem opção De preencher o Yes Então a gente Escreve Beleza? Time check É a hora em que a gente Checou Já coloquei lá em cima Mas Vou colocar aqui embaixo De novo 16 horas E a assinatura Do Do motorista Beleza pessoal? Essa foi a primeira Verificação Saí aqui do cliente Andei E parei No Aqui Aí a gente vai ter aqui Primeira parada Primeiro stop Né? É First stop Vai ser a primeira parada Aí eu parei ainda No dia 30 Do 3 Eu parei Às 10 horas da noite Ok? Parei hoje Às 10 horas da noite Amanhã Eu arranco Vou fazer a verificação E depois Aqui na segunda parte Do vídeo Vocês vão ver Como é que faz Essa verificação Amanhã Eu arranco E vou fazer a verificação Na verdade Antes de arrancar Então quando eu acordar Eu vou Ao tacógrafo Vou abrir o horário Iniciar o meu dia Abrir o turno Vou colocar em martelos Deixar o tacógrafo Em martelos E vou lá pra fora No caminhão Fazer a verificação Depois que eu fiz Toda a verificação Lá e vi que tá tudo ok Eu vou voltar aqui E vou preencher Nessa hora Vamos imaginar Que amanhã Eu não sei se esse mês Tem 31 Mas vamos dizer que Que é dia 1 Eu nunca consegui gravar isso Quais meses tem 31 E qual mês não tem Mas dia 1 do 4 As Vamos dizer que eu fiz 11 horas de pausa Às 9 horas da manhã Eu abri meu horário E já fui verificar o carro Então eu vou colocar aqui 9 horas É A hora da verificação Ok Preenchi no lugar errado É aqui embaixo 1 do 4 Às 9 horas Nesse caso aqui Como eu preenchi errado Se fosse uma folha Realmente que eu ia Mostrá-la pra eles Eu não ia arriscar Eu ia fazer outra Beleza pessoal Aí eu venho aqui Dentro do trailer Dentro do reboque Eu verifiquei? Não Por que que eu não verifiquei? Porque eu tenho o cabo Tir passado E tem um selo O reboque tá selado Lembra disso? O reboque tá selado E com cadeado Então eu não abro O reboque Pra verificar dentro Eu ponho aqui Não Eu apenas confiro Se o selo tá lá Se o cadeado Também tá lá Intacto Depois As lonas Verificada Tudo O resto verificado Caixa de cozinha Etc Eu vou mostrar pra vocês Amanhã Como é que é feito isso Beleza? Então essa folha Vai tá preenchida Todos os outros Vão estar preenchidos Vamos dizer Que a gente teve um problema E verificou Que pode Ou suspeitou Que pode ter entrado alguém E a gente teve a necessidade De romper o selo Ou Passou por um controle policial E teve a necessidade De romper o selo Lembrando Que tem que preencher Sempre tudo Tá? Vamos dizer que aconteceu isso Se aconteceu isso Esse selo Não vai valer E a gente vai ter que colocar Um novo selo Vai assinalar aqui O número do novo selo E nessa ocasião Sim Se teve que abrir o reboque E verificar dentro Você vai preencher aqui No IES Ok? Segui viagem E tal Segundo dia No dia seguinte Dia 1 do 4 Às 18 horas Às 19 horas Por exemplo Eu parei Vem aqui Data da parada Dia 1 do 4 Às 19 horas Parei No dia seguinte Levantei Fiz a verificação de novo E vou preencher aqui Lembrando que Nessa situação aqui Tá tudo ok Não tive que trocar O número do selo Então tá Permanece tudo igual Ok? Checagem final pessoal Aqui e aqui É igual tá Na checagem final Lá na chegada No barco Eles vão verificar O trailer Pode ser que sim Pode ser que não Se eles não pedirem Para abrir Você vai colocar aqui não Se eles pedirem Para abrir Para verificar Vocês vão preencher Sim E todo o restante Também sim Lembrando Se eles pedirem Para abrir lá Você vai trocar Eles vão te dar Um novo número de selo Ok? Vamos dizer que aqui Eles pediram para abrir Você vai colocar sim E vai colocar um número De selo Diferente Que vai ser o selo Que eles fizeram Que eles te deram lá E aqui É o teste De CO2 É uma vareta Que eles espetam Lá por dentro da lona Eles fazem o teste Lá verifica Se tem CO2 Se tiver alguém Respirando lá dentro Vai ter Aí seleciona aqui Sim Checagem da cabine Normalmente eles fazem Eles sobem ali Eu esqueci de preencher IES aqui ó Eles normalmente Sobem na cabine Para verificar a cabine E aí você vai anotar lá A hora Que você Está lá Quando eles verificam lá Pessoal Na checagem final Você pede para eles Carimbarem Stamp Ok Carimbarem Eles vão Meter um carimbo Que vai estar aqui Ou em qualquer lado Aqui né Aqui pode ser Com Com Um dizer lá Com o nome do porto Que você está atravessando Alguma coisa assim Isso vai ser o seu documento Para a sua segurança De que você fez Todo o procedimento Como tem que ser Que você Fez as verificações De cada item Que é solicitado aqui Que você anotou As horas certinha Que foi feita a verificação Lá e você carimbou Ok Se eles não carimbarem Não tem validade A verificação deles Pede para carimbar Que se você não pedir Eles não vão carimbar Para você Ok E isso aqui É o documento Que você vai guardar Com você Para caso Tenha algum problema Ou mesmo que não tenha problema Você apresenta junto Com o CMR Lá do outro lado Na hora de entrar Na Inglaterra Isso aqui É a sua garantia Pessoal E agora Eu vou voltar Para o vídeo Para mim Para falar para vocês As implicações Que isso pode ter Segura mais um pouquinho Que daqui a pouquinho No vídeo vai chegar A parte que eu vou mostrar Lá fora Como é feita a verificação Beleza Para já O que eu tenho Falar para vocês pessoal O Reino Unido É muito rigoroso Com relação A entrada De clandestinos Só que esse rigor Que recai muito Sobre o motorista E sobre as empresas Também Mas as empresas Sempre tem formas De recorrer Porque elas estão Resguardadas Elas tem os procedimentos Os procedimentos São passados Para o motorista O motorista É obrigado a fazer Se ele não fizer Porque ele não quis E aí tem que Arcar com as consequências Então o Reino Unido Ele é muito rigoroso Com relação Deixa eu ver Se melhora um pouco A luz aqui Com relação Ao controle De clandestinos Se for pego Um clandestino Dentro do seu carro A multa É de 10 mil libras Por pessoa Por indivíduo Que for encontrado Dentro do carro Tá Lembrando pessoal Tem diversas formas De evitar isso Quais são as formas Fazendo a verificação Que a gente vai ver Daqui a pouco Como faz Preenchendo a folha E tomando muito cuidado Planejando a sua viagem Planeando a sua viagem Pra que você saiba Exatamente Onde você vai parar Parar em áreas seguras Em áreas de descanso Áreas de serviços Que sejam seguras Pra que você não tenha problema Tem áreas que são muito Padrão De ter entrada De clandestino Tem zonas Que é muito padrão Eu já falei sobre isso Quando eu tava na Primafrio Eu fiz um vídeo Falando sobre Inglaterra E eu volto a repetir aqui Não parem De jeito nenhum Ali Porque ali É onde ocorre 80% Das entradas De clandestino Nos caminhões Certo? É uma zona crítica Parar a menos de 250 300 km Dos portos Dos lugares De travessia É sem condição Programem-se Pra parar Em locais seguros Peguem dicas Com quem já faz Esse tipo de serviço Locais que é seguro Para fazer os descansos As pausas Não dá pra chegar Com um horário De 4 horas e meia Lá embaixo direto Então você vai ter que fazer Um corte De 45 minutos antes Faça esse corte Fora da zona De 250 300 km Se você tiver A 300 km Do porto Você chega tranquilamente Com 4 horas e meia Então faça esse corte Antes Faça programado ali Vê quando tá faltando ali 4 horas Pra chegar lá embaixo No porto Faz ali aquele corte Porque você com certeza Tá fora daquela zona crítica Isso serve pra de dia Pra de noite Claro que de noite É mais crítico De noite é mais fácil De entrarem no caminhão De noite é mais perigoso Pra você fazer as verificações Então O segredo maior de tudo Tá em planear bem a viagem E parar em lugares Em lugares Que sejam mais seguros É claro que a gente Tá exposto e sujeito A isso Sempre Em cada viagem Mas se a gente puder Dificultar com que Essas coisas ocorram A gente tá fazendo O nosso papel Fazendo as verificações Preenchendo o papel Depois tem formas De recorrer também Caso aconteça Porque acontece Caso aconteça Você tem formas De recorrer Formas de comprovar Que você fez a verificação De que você agiu De boa fé E aí a empresa E aí a empresa Também vai Poder intervir por você No caso de você não fazer A empresa não tem nada O que O que fazer por você Você vai ter que se entender Com as autoridades Pagar multa Absurda Que uma multa De 10 mil libras Por clandestino E normalmente Não entra um só Imagina só Certo É E é isso pessoal A gente sabe Tem casos famosos Que aconteceram De gente que ficou presa Meses lá Por causa disso Além de tudo A implicação financeira Tem implicação legal É isso aí pessoal Já estamos aí No dia seguinte Estava gravando O vídeo ontem Aquele pedaço do vídeo Ali explicando Sobre os formulários E tal E fiquei sem memória Aqui no telefone Mas Eu estava falando Que se for comprovado A intenção De levar clandestino Ou se for comprovado A negligência Em que você não fez Os procedimentos Não preencheu O checklist Não fez procedimento No tacógrafo E tal Você pode ficar retido Lá Ficar detido Lá Até a completa A verificação dele E se for comprovado Que houve a intenção Realmente de levar Que você recebeu Para levar clandestinos Para o Reino Unido Você fica realmente Preso lá No Reino Unido Certo Então agora Já estamos aí No dia seguinte Ontem eu ia mostrar Para vocês Como é feita A verificação Do caminhão Não consegui Devido a ter ido Ajudar o colega Ali que teve um problema No caminhão E aí fiquei Todo ensopado Já acordei Um pouquinho Resfriado Mas Vamos lá Hoje mostrar Como é que faz A verificação Então prestem Bastante atenção Nisso Isso é importante Sobretudo Para quem faz O serviço Do Reino Unido Então isso é muito importante Para que você não tenha Problemas futuros Bom Estamos aí pessoal Então em primeiro lugar Sempre que você Se ausentar do caminhão Seja para ir lá atrás Fechar a porta Seja para fazer o que for Tranca o caminhão Ok Isso para a tua segurança E também para evitar A entrada De qualquer tipo de pessoa Lá dentro Inclusive clandestino Esse povo Quando entra Você tem que chamar a polícia Para vir para retirar Por menos que eles Representem perigo Ou às vezes Representam perigo Muitos deles Andam com facas E tal Com estiletes Para cortar a lona Então tem que ter Muito cuidado Outra coisa Luvinha aí Para não sujar as mãos Né Não vamos sujar As mãozinhas aí É pronto Uma luva aí Mas isso aqui é importante Sempre Tenha com você aí Uma lanterna Bem forte aí Positivo Muitas vezes Que a gente arranca A gente arranca aí Começa a rodar A noite Então é importante Você ter uma Uma lanterna aí Para poder Iluminar as laterais Verificar a lona O teto E Embaixo do caminhão Vamos lá Chave do cadeado A gente vai verificar Primeiro de tudo Eu vou verificar ali Se está tudo ok Com o cadeado Com o lacre Então ó O cadeado está aqui Está intacto Mas não é por isso Que eu vou deixar De abrir E verificar Se o lacre Está lá dentro Então está aí galera Cabotir passado A gente já vai fazer A verificação do cabotir Normalmente o cadeado É a última coisa Que eu verifico Mas eu vim logo aqui Mostrar para vocês O selo está ali dentro A gente vai conferir Se é o mesmo selo Que está ali Ok Conferiu Tudo ok Volta a fechar Volta a fechar E pôr o cadeado Beleza Aqui eu estou Pondo só A travinha Mas depois Eu vou pôr aqui O cadeado Então vamos lá Para as verificações Primeiro de tudo Pessoal Como de praxe A gente vai fazer A verificação Da lona Vamos verificar Se a lona Não tem nenhum tipo De corte Rasgo Ou Ou algum lugar Onde tentaram forçar A gente vê aqui As laterais Certo Das barras Aqui Vamos olhar Se não tem Nenhum corte Muitas vezes Eles cortam Aqui Ok E faz a verificação Da lona Lateral toda Faz isso Dos dois lados Verificação Do cabo Tir Verifica Se o cabo Tir Ele não está Rompido Em nenhum lugar E não é só Ver se ele está Esticado Pessoal Mete a mão Mesmo Para quem Trabalha com lona É essa a maneira Certa de passar O cabo Tir Muitas vezes O pessoal Puxa direto Daqui Para lá Você tem que Passar por dentro Para travar Aqui a barra Que essa é a barra Que a gente abre A trava da lona Então elas Desse jeito aqui Não tem como Ninguém abrir Beleza Então Cabotir passado Eu faço assim Em cada um deles Porque Eles tem artimanhas Entre cada cinta Aqui Entre cada fivela Eu faço assim Porque eles tem artimanhas Que eles cortam O cabo tir Abrem Abrem aqui As cintas Entram E depois Emendam o cabo tir Então se tiver Alguma emenda Aqui Ela vai estourar Aqui na sua mão Então Faço isso Em todas Os pontos Onde eu consigo Agarrar aqui No cabo tir Ok Olha para vocês verem Pessoal Como é que é O pessoal corta Eles cortam As lonas Essa aqui Já está Remendado Quando chega A gente Quando corta Assim Quando é um corte Muito 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 complicado Assim como esse Que foi grande A gente vai para uma empresa Que eles fazem Um tipo de cola Parece uma solda Por dentro da lona E fica reforçado Se for um cortezinho Pequenininho Só para Às vezes eles Cortam para ver carga Aí a gente A gente mesmo Emenda com fita Que a gente tem Tá Então Verifica Todos os pontos Do cabo Vê se está tudo ok Vê se está bem passado Aqui atrás E do outro lado Faz a mesma coisa Depois Eu procuro também Sempre verificar Aqui As fivelas Das cintas Vê se não tem Nenhuma solta Verifiquem sempre Aqui a lona Se ela não foi forçada Ok pessoal Se você tiver A suspeita De que forçaram E entraram Mas vale você Ligar para o seu chefe Verifica todos Mas vale você Ligar para o seu chefe E falar Vou ter que Abrir aí O reboque Para fazer a verificação Interna Vou ter que romper O lacre E aí você vai Romper o lacre Vai colocar um novo lacre Que a empresa dá E vai registrar isso Lá no documento De verificação Lembrando Mais uma vez Pessoal Sempre que for Fazer esse procedimento Tacógrafo Tem que estar Em martelos Ok Vamos lá Para mais uma coisa As caixas de cozinha As caixas laterais Esse aqui Só tem Aqui Alguns tem lá No fundo também Então aqui Vamos abrir E fazer a verificação Porque os clandestinos Eles entram Em qualquer buraco Que tiver Então A gente vai abrir aqui Verifica dentro Claro Claro que está Bem visível Que não tem Ninguém Algumas caixas Não tem como entrar Mas tem outras Que são mais Que tem mais espaço E eles conseguem Dar o seu jeitinho Aí de entrar Certo Eu gosto de pôr cadeados Aqui Eu não coloquei Agora porque É Eu vou trocar De reboque Com um companheiro Então Para não esquecer Meus cadeados Aqui Depois pessoal Vamos aí Pegar a lanterninha Ok Lanterninha bem potente Essa aqui E a gente vai fazer A verificação Embaixo do caminhão Vamos verificar Se não tem Às vezes Eles ficam apoiados Sentados aqui Em cima dos pneus Lá embaixo Entre os eixos Ok Então faz a verificação Verifica tudo Que é ponto Aí ó Já aproveita Para verificar O estado dos pneus Também Aquela verificação Matinal Que a gente sempre faz Já aproveita Para verificar Aqui a trava Da quinta roda Gavião Ver se está tudo Certinho ali Ok Entra embaixo Do caminhão Pessoal E faz verificação Em todos os pontos Onde pode Por algum Espacinho que tenha Tem alguém Está vendo Verifica tudo aqui Em cima dos eixos Verifica se não há Ninguém aí Ok Tudo legalzinho Agora a gente Vai verificar Atrás da cabine Tá Atrás da cabine É muito fácil De verificar E a gente Vai verificar O teto Eu vou lá Para o outro lado Aqui pessoal Duas verificações A gente vai verificar O teto Se não tem Nenhuma Nenhum corte Nenhum sinal De que alguém Entrou pelo teto Porque acaba Por ser o lugar Mais fácil De se entrar E vamos verificar Eu sempre verifico Isso aqui Essa cinta Que tem aqui em cima Às vezes é um cabo de aço Às vezes é uma cinta Ela normalmente Tem um lacre ali Eu sempre verifico Se está tudo ok Aqui se não foi forçado Se não foi cortado Que também dá Para eles entrarem Por aqui Depois A gente vai subir E fazer A verificação Do teto Pronto E aqui a gente consegue Por cima Verificar o teto Se eles cortarem A lona Alguma coisa assim Ela vai ficar Bem fácil De ver Porque o peso Da lona Faz com que Ela caia Para baixo E você vai conseguir Verificar Se teve algum Corte Beleza Verificou Que está tudo Intacto Sem problema Nenhum Verificou Que está tudo Intacto Sem problema Nenhum Aproveita Verifica as mangueiras Ver se está tudo ok Dá aquela verificada Nos pneus Do caminhão Certo Esse lado aqui A mesma coisa A gente vai Verificar Ponto por ponto Do cabo tir Verificar também A lona Se não está cortada Se não está forçada Por aqui Aqui Eles não vão conseguir Entrar por aqui Sempre fica Alguma coisa De espaço Mas se você notar Que a lona Foi tirada Aqui das Das travas Como eu já falei Verifica uma por uma Se você verificar Que ela está frouxa Então Suspeite E vá verificar melhor Pronto Verifica os pontos Aqui Onde cruzam O cabo Tipo Para ver se ele Não foi rompido E é isso Pessoal E é isso Pessoal Essa é a verificação Diária Que a gente tem que fazer É lógico Que assim que a gente Carrega lá no cliente É mais fácil Porque a gente Vai conseguir verificar Dentro do trailer A gente não faz A verificação Dentro Toda hora Por causa do lacre A gente só pode Romper o lacre Com um motivo justo Tem que justificar Para o chefe Eles tem que mandar E-mail para a empresa Que vai receber O reboque Lá do outro lado Que vai receber a carga Informando que o selo Foi alterado Então se você fizer Isso todo dia Todos os dias Ele vai ter que informar Beleza Verifica sempre Cabuti Verifica as laterais Não tenham pressa Nessa hora Pessoal A gente tem que arrancar Tem que fazer horário E tal Mas não tenham pressa Nessa hora A pressa é inimiga Da perfeição E nesse caso aqui Você tem que fazer Com o máximo De perfeição possível Para evitar qualquer problema Com relação ao clandestino Lembrando A multa é de 10 mil libras Por indivíduo Que for encontrado Dentro do caminhão Além de você poder Ter implicações penais Lá no Reino Unido Tá certo pessoal A gente teve um caso Aí recente Tem coisa de um ano De um motorista De uma empresa de frigorífico Uma das maiores empresas Aqui da Europa Que foi preso lá Inclusive era brasileiro Foi preso lá Ficou meses lá Inclusive perdeu O nascimento do filho Enfim Uma série de problemas Que acarretou Então é isso pessoal Isso aqui Eu espero que esse vídeo Tenha servido aí Para ajudar vocês aí Quem está começando No trecho Quem vai fazer Esse tipo de serviço Quem vai fazer Exclusivamente esse serviço Como eu faço Tem que ter atenção Mas tem que ter mais atenção Ainda quem não está Habituado a fazer Faz de vez em quando Malta aí que anda Em várias empresas Frigorífico e tal Que faz Polônia Alemanha E uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Vai para a Inglaterra Tem que estar sempre atento E fazendo a verificação No caso de Quem trabalha com frigorífico Andar sempre com a trava Verificar sempre Os porta paletes Que ficam na lateral Do caminhão Verifica se não tem ninguém Procura andar sempre Com o cadeado Procurem Seguir as dicas Que eu dei Não para em qualquer lugar Para no máximo Do máximo Do máximo Até tours Se você tiver A dois motoristas Então É bater direto Para chegar lá E atravessar Não dê margem Não dê oportunidade Porque a oportunidade É que vai fazer Os outros se aproveitarem E a responsabilidade Recai Principalmente Sobre o motorista Beleza pessoal Espero ter ajudado vocês Espero que vocês Não tenham nenhum problema Com esse tipo de situação Que é mesmo chato E complicado E espero Que esse vídeo Tenha sido útil Se foi útil Para você Ou se você acha Que vai ser útil Para outra pessoa Dá o like Compartilha Para outras pessoas Que estão na rodagem E ajuda a gente A fortalecer o canal Positivo Tamo junto Forte abraço Até o próximo vídeo Fiquem com Deus